Quais as melhores coisas de ser católico? O que há de tão especial na igreja que aquece o coração e fortalece a fé? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast Marcos Tomazzoni. Antes de ler e comentar a matéria, um rápido convite. Conheça os livros que publiquei, Fátima 1917 e O Caminho para a Felicidade. Os links estão na descrição desse vídeo. Quais são as melhores coisas de ser católico? Matéria do site Aletheia. Há uma infinidade de razões maravilhosas para ser católico, desde desenvolver um relacionamento com o Pai Celestial e saber que quando chegar a hora, Ele estará lá de braços abertos para nos receber por uma eternidade, até ter orientação para levar uma vida gratificante. No entanto, ser católico envolve outros aspectos igualmente bons. Listamos alguns deles aqui, com os quais achamos que você pode concordar. Mas também adoraríamos saber quais são as suas partes favoritas de ser batizado na fé católica. Conte pra gente nos comentários abaixo. Primeiro motivo, humor sagrado. Desde tentar reprimir uma risada quando se trata de uma leitura, com nomes que deixam você totalmente sem palavras, até as brincadeiras depois da missa dominical ou em eventos da igreja. Os católicos sabem como encontrar alegria na fé. E isso é particularmente essencial num mundo cheio de desafios. Segundo motivo, esquadrão santo. Imagine ter uma equipe inteira de amigos celestiais torcendo por você. Os santos são como seu melhor fã-clube, cada um com a sua experiência única. Precisa de uma ajuda com itens perdidos? Chame Santo Antônio. Sentindo-se um pouco desesperado, São Judas Tadeu protege você. E mais, aprender sobre os milhares de homens e mulheres santos que viveram antes de nós não pode deixar de nos inspirar na forma como conduzir as nossas vidas hoje. Graças à tecnologia, temos mais acesso às informações sobre esses santos com o clique de um botão. Terceiro motivo, datas festivas. Ser católico significa reconhecer algumas pessoas e acontecimentos-chave da nossa fé. E isso, muitas vezes, significa celebração, com um calendário litúrgico repleto de festas e eventos especiais. Há sempre um motivo para uma reunião alegre, comida deliciosa e, quem sabe, um ou dois bailes. Esta é uma ótima maneira de combater o isolamento que tantas pessoas sentem devido ao advento das mídias sociais e uma vida que gira em torno de uma tela. Quarto motivo, confissão, nosso botão de reset. Você já desejou apertar o botão de reset ao final de um dia difícil. A confissão é como uma reinicialização espiritual, oferecendo uma nova chance de refletir, arrepender-se e começar de novo, com o perdão e a graça que a acompanham. O sacramento também é uma ótima maneira de nos aproximar de Deus ao longo dos anos. Quinto motivo, culinária católica. Peixe às sextas-feiras, almoços deliciosos e beneficientes. A comunidade católica sabe combinar fé com comida. Não se trata apenas de alimentar a alma. Também temos maneiras deliciosas de alimentar o corpo. E mais, isso envolve a oportunidade de compartilhar uma refeição com entes queridos e amigos. Sexto motivo, otimismo eterno. Os católicos têm uma visão de esperança da vida. Com a promessa da vida eterna. Existe um sentimento de otimismo que pode ajudar a enfrentar os desafios presentes. É quase como ter um deslocador de perspectiva integrado. Nesse último podcast de 2023, quis trazer essa reflexão. A beleza da igreja e da fé católica. São inúmeras as graças e as belezas da igreja que nos fortalece e nos faz crescer como pessoa. Espero que você tenha gostado desse podcast. O podcast Marcos Tomazzoni dá uma breve pausa nessas próximas semanas e retorna em janeiro. Muito, muito obrigado a você que me acompanhou durante todo esse ano. Desejo um feliz e santo Natal e um abençoado Ano Novo. Um grande abraço e até o próximo podcast, se Deus quiser.